Olha que planta linda, maravilhosa, vou dar um passeio aqui para vocês dar uma olhada, olha isso. Pessoal, a dica de hoje eu vou estar passando para vocês aqui como fazer um fertilizante, um adubo caseiro que você vai ter um resultado incrível aí nas suas plantas, se as suas plantas não estão florindo, não estando dando flores, não estão dando frutos, porque está faltando potássio, está faltando nitrogênio, está faltando fósforo na terra, e eu vou estar passando a dica para vocês hoje que vai ser muito rápido pessoal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevesse logo aqui abaixo, é totalmente de graça, se inscreve e ativa o sino de notificações em todas para você estar por dentro de todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tá certo? Pessoal, inclusive antes da gente começar, me conta qual é o seu nome, me diz a cidade de onde você está falando, e se você tiver uma dica como essa, conta aqui nos comentários, porque você sabia que você pode estar ajudando muitas pessoas com as suas dicas aqui, então está aberto aí os comentários para você que tem uma dica caseira como essa para estar ajudando as suas plantas aí. Pessoal, para o vídeo de hoje, sem mais enrolação, nós vamos precisar, eu já deixei tudo preparadinho aqui, 400 ml de água, você vai colocar assim no liquidificador, e você vai pegar um copinho assim de arroz, olha só. Leandro, não dá para fazer só a água do arroz? Sim, dá para fazer, mas aí você vai ter mais, se você só lavar o arroz ali, você vai estar pegando somente o agrotóxico do arroz que vem lá da lavoura, tá certo? E se você bater o arroz, você vai estar pegando todas as substâncias que tem no arroz, todo o potássio, todo o nitrogênio e todo o fósforo para você estar então colocando nas suas plantas, tá bom? Pessoal, nós vamos bater assim durante dois minutinhos apenas, tá? Já vai me contando aí qual é o seu nome, de qual cidade você está falando, se você tem uma dica especial, passa ela aqui para nós aí, beleza? Pessoal, essa dica aqui é maravilhosa, porque se você tiver plantas frutíferas, como jabuticaba, vergamota, limão, laranja, todas essas plantas frutíferas aí você vai poder estar colocando esse adubo aqui, ó. Pessoal, o próximo passo, depois de você ter batido, ó, pega uma peneirinha, uma panelinha, uma jarrinha, qualquer coisa, só para você passar água aqui na peneira, ó, tá? E esse arroz você não joga fora, você vai poder estar utilizando depois. Se você quiser, você vai poder estar jogando diretamente ali na terra, tá? Direto no vaso ou direto lá na terra. Mas se você preferir, eu prefiro fazer assim, colocar no borrifador, ó, tá? E a gente borrifa não só na terra, como em toda a folhagem dela, tá? Pessoal, isso aqui você pode estar usando também nas rosas do deserto, você pode estar usando nas suas orquídeas, é, as suas orquídeas estão com as folhas meia murcha, não está florindo mais, coloque isso aqui que você vai ver. Tenho certeza que você vai voltar aqui nos comentários e vai me agradecer por isso, tá? Olha só, botou no borrifador aqui, ó, tudo bem bonitinho. Simples assim, ó, vou fazer uma demonstração pra vocês aqui, ó. Ó, borrifa em todas as folhas. Inclusive, pessoal, você sabe qual é o nome dessa planta aqui? O nome dessa planta aqui se chama tapete, isso mesmo. Não sei se em algum outro local do Brasil, talvez ela tenha outro nome. Então me conta aí também qual é o nome que se dá pra essa planta aí na sua cidade. E, ó, aí você vai borrifar ali no... Na terra também, ó. Olha só que legal, pessoal. Muito fácil e muito rápido de você estar fazendo. Então, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, ajuda a gente aí, tá certo? E compartilha esse vídeo com mais alguma pessoa aí da sua família, mais alguém aí do grupo de amigos aí das suas redes sociais, tá certo? Um forte abraço a todos vocês!